O Enigma da Cruz A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Trata de um momento crucial no ministério de Jesus, quando Ele prediz sua paixão e morte. Vamos explorar detalhadamente essa passagem, destacando seu significado teológico e espiritual. A cena começa com todos admirados diante das maravilhas que Jesus realizava. Suas obras e milagres impressionavam profundamente a multidão. No entanto, logo em seguida, Jesus faz uma advertência aos discípulos sobre o que está por vir. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Essa transição de um momento de glória e admiração para uma mensagem de sofrimento e rejeição cria um contraste que ressalta o mistério da missão de Jesus. Jesus, ao dizer que o Filho do Homem será entregue, está se referindo ao seu sofrimento e morte iminente. Ele faz isso para preparar os discípulos para os eventos que se aproximam. O título Filho do Homem evoca tanto a humanidade de Cristo quanto o cumprimento das profecias messiânicas, particularmente de Daniel 7, 13 a 14, onde o Filho do Homem aparece como uma figura gloriosa. Aqui, porém, Jesus enfatiza a sua entrega voluntária, mostrando que a glória do Messias passa pelo caminho da cruz. Os discípulos não compreendem plenamente o que Jesus diz. O texto afirma que o sentido lhes ficava escondido. Essa dificuldade em entender não é simplesmente uma limitação intelectual, mas reflete uma resistência espiritual em aceitar que o Messias, que eles acreditavam ser o Salvador poderoso e libertador, teria que sofrer e ser humilhado. A imagem de um Messias sofredor era completamente contrária às expectativas da época, e isso causava confusão nos corações dos discípulos. A incompreensão dos discípulos também revela o mistério da cruz. Jesus sabia que Sua morte não seria apenas uma tragédia, mas parte do plano de salvação. Esse mistério da redenção, que só seria compreendido plenamente após a ressurreição, é algo que os discípulos ainda não conseguiam enxergar. Eles precisariam passar pelo próprio evento da paixão e serem iluminados pelo Espírito Santo para entenderem o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. Outro detalhe importante é que os discípulos tinham medo de fazer perguntas. Esse medo revela uma falta de confiança, mas também um temor profundo diante do mistério de Cristo. Muitas vezes, nós também temos medo de questionar ou de aprofundar o que não entendemos na nossa fé. O convite de Jesus, porém, é sempre para um relacionamento mais íntimo, onde as dúvidas e perguntas são parte do crescimento espiritual. Jesus não força os discípulos a compreenderem tudo imediatamente. Sua pedagogia é progressiva, respeitando o tempo e a capacidade de cada um. Essa paciência divina também se estende a nós. O caminho da fé é um processo de amadurecimento, onde muitas vezes não compreendemos tudo de imediato. Como os discípulos, somos chamados a confiar em Jesus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele nos revela. Por fim, essa passagem nos chama a uma confiança inabalável em Jesus, mesmo nas situações de incerteza e sofrimento. O caminho da cruz parecia incompreensível para os discípulos, mas seria através dela que o plano de salvação se cumpriria. Da mesma forma, em nossas vidas, nem sempre entendemos o propósito dos desafios que enfrentamos, mas somos convidados a confiar que, assim como o sofrimento de Cristo levou à ressurreição, Deus também transforma nossas dores em glória. Essa passagem, portanto, é um lembrete poderoso da centralidade da cruz na vida de Jesus e na nossa própria jornada espiritual. Ao mesmo tempo, nos ensina sobre a paciência de Deus diante de nossa incompreensão e limitações e nos convida a seguir com fé, mesmo quando o caminho parece difícil de entender. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!